Olá, sou Jassu de Siqueira, coordenador da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no Conselho Nacional de Saúde, que, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, em menção pelo Ano Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora da Saúde e da Assistência, vai promover, entre os dias 15 e 17 de novembro, o Seminário Internacional Proteger o Trabalhador e a Trabalhadora é Proteger o Brasil. O evento será virtual. O seminário terá como tema central proteção do trabalho como estratégia para a saúde como bem comum, democracia e defesa do SUS para todas as pessoas. O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais do CNS. O seminário contará com convidados nacional e internacional. Contamos com a sua participação.